Fala galerinha, você que está acompanhando o canal Growth Hacking, hoje nós vamos instalar o Google Analytics no nosso WordPress para que a gente possa acompanhar os acessos aí, da onde estão vindo, que página é mais acessada, vai ajudar isso nas métricas do nosso Marketing, né? Então você que está aí com o seu site, você lá na página do seu painel lá do site, do seu dashboard, vai clicar em plugins, eu já ensinei vocês a instalar em plugins, até do modo raiz, que é aquele que você vai instalar direto do arquivo, então vamos clicar em adicionar novo e vamos colocar aqui, Google Analytics para a gente puxar o plugin do Analytics, eu vou dar uma dica para vocês, muita gente me pergunta, Então, Danilo, eu estou instalando, eu estou vendo que tem um monte de plugin para Analytics, tá? E qual que eu vou instalar, certo? Pessoal, o que eu aconselho vocês instalarem é os plugins que mais tem aqui, por exemplo, visualizações, tá? E os que mais tem instalações, então, por exemplo, assim, ó, esse aqui, ele foi atualizado há dois dias, esse há cinco meses atrás, Mas tem mais de um milhão de instalações, tá vendo? Esse aqui tem 10 mil instalações ativas, né? E esse aqui, ó, tem 200 mil instalações ativas, ó, tá vendo? Foi atualizado há dois meses atrás, então, assim, tem vários Os analíticos que você vai usando, esses aqui, ó, 600 instalações ativas, ok? Então, tem vários, tem vários, tem vários, né? Os desenvolvedores aí foram criando vários plugins de, como vocês podem ver, para Analytics para o WordPress, ele te traz aqui, tá bom? Os mais que estão com mais, assim, né? Mais atualizados, com mais pessoas, né? Então, você vai dando uma olhada nas estrelinhas aqui, ó, entendeu? Ó, que legal. E vai vendo aqui, qual que você vai querer instalar. Vamos instalar esse aqui, ok? Ó lá, está instalando. Beleza? Vamos ativar o plugin. Muito bom você ativar o plugin, mas antes de você fazer isso, tá? Seria bom você fazer um backup do seu, da sua aplicação. Você faz esse backup lá no seu painel administrativo, no seu cPanel, ok? Lembrando que nós vamos ter uma aula só sobre segurança digital, onde nós vamos falar sobre backup, backup de banco de dados, tudo certinho, tá? Por enquanto, se você pegar um plugin atualizado, que não tem problema, vai acontecer exatamente aqui, como aconteceu com o meu aqui. Não vai acontecer nada, o seu site vai ficar normal, vai funcionar normal. Você não precisa ter medo de instalar as coisas no seu site, não, tá? Agora, se é um plugin muito antigo, tá? Aí fica complicado. Vamos lá, seguinte, 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 seguinte. Aqui o Tracking, aqui é como vai funcionar, certo? Vamos ver aqui direitinho. E aqui ele está pedindo para a gente autenticar com a conta do Google. Beleza? Então vamos lá, para a gente autenticar com a conta do Google. Eu já estou autenticando com a minha conta que eu estou logado. Deixa eu entrar no Analytics aqui. Para eu criar. O que vocês estão fazendo agora? Vocês não têm essa página criada, esse site criado dentro do Analytics. Então, vocês vão aprender, inclusive, a criar isso aqui, tá bom? Vamos acessar. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Criar o nosso canal. Pessoal, em administrador, criar nova conta. Ok? O nome da minha nova conta, eu vou colocar o nome do meu site. Especialista Growth Hacker, está aqui, especialista Growth Hacker. Esse é o nome da conta, e esse é o nome do site. Danilo Growth. E, obviamente, eu preciso da URL do site. Lembrando que a gente também vai instalar o certificado digital SSL nas próximas aulas. Se isso, quando a gente for falar de segurança, opa, vamos tirar aqui o HTTP. Por quê? Porque aqui já vem, tá pessoal? Aqui já vem. E se ele fosse HTTPS, tem que colocar aqui também, beleza? Categoria do setor, isso ajuda bastante. Internet, internet e telecomunicações, fuso horário Brasil, aqui, ó. Rio Branco, nada. Também São Paulo. Vamos ver aqui, São Paulo. São Paulo, beleza? Você coloca aí onde você está, obviamente, né? Lugar do Brasil que você está, ou que região do mundo que você está. A gente tem um pessoal do Japão que acompanha a gente. Queria estar agradecendo aí. Pessoal do Japão que está acompanhando, que está lá no Japão e está assistindo as aulas. Já tive essa informação. Queria agradecer a todos aí. Tá bom? Pessoal, cadastrei, ver ID de compartilhamento. Isso é muito importante. Então, aceita aqui os termos da Google. Beleza? E aceito. Aí ele vai te dar aqui sucesso. E eu vou ver o ID de compartilhamento. Esse ID é o código do seu site dentro do Google, que vai permitir que o seu site seja rastreado e o Google pegue essa identificação. Alguns plugins só precisam desse código aqui, ó. Tá bom? Danilo, por que ele me deu esse script? Porque tem alguns sites que você precisa colocar na mão esse código inteiro para funcionar. Então, tem alguns sites que lá entrem, né? Entre as tags que a gente chama read, que está aqui, ó. Um site HTML, por exemplo. Ou numa página em PHP com HTML. Você precisa colocar entre as tegras read, esse código inteiro aqui. Tá? Então, no WordPress, como vocês... Eu estou ensinando vocês a mexer dentro do WordPress de maneira bem tranquila. O que está acontecendo? Deixa eu pegar aqui e fazer o login nessa conta. Login. Ok. Ok. Vamos permitir. A gente vai puxar aqui a conta. Ok. Vamos ver o que a gente vai puxar aqui. Qual conta eu quero puxar. Eu quero puxar. 300 milhões de clientes. E o meu não apareceu aqui. Muito bem. Vamos ver se que conta eu estou cadastrado aqui também, que é muito importante. Não, eu estou com a minha mesmo. Beleza. Deixa eu copiar isso daqui. Vou copiar só o meu ID. Então, pessoal. Voltando. Esse ID é importante. Por quê? É ele que é o seu código dentro do Google, tá? Eu vou copiar tudo. Depois eu pego só esse ID. Vamos lá. O que está aqui em cima, ó. Beleza. Não vi, pessoal. Então, está aqui em cima, ó. Copia esse código aqui. Esse código inteiro só vai ser possível utilizá-lo quando a gente copia isso direto no código, tá bom? Só que é um código JavaScript. Beleza. E ele lê esse código para poder passar para o Google e o Google poder sincronizar com a sua página e ver quantos cliques teve, onde uma pessoa clicou, que página que essa pessoa foi, de onde essa pessoa veio. O Google Analytics consegue entender o comportamento do seu usuário dentro do seu site. Tá bom? Isso é bem legal. Vamos ver o seguinte. Que site... Por que ele não atualizou aqui? Vamos ver, pessoal. Vamos ver todos os dados do site. Então, aqui estão todas as outras contas que ele achou. Só que ele não achou essa conta, especialista Growth. É a conta que eu quero que ele ache. Vamos dar uma atualizada. Isso pode acontecer com vocês também. Vamos dar uma atualizada e vamos ver se ele achou o especialista Growth. Aqui, especialista. Beleza. Vamos completar a autenticação. Pessoal, clicando aqui, ó. Então, já habilitou. Clicando aqui, no lado esquerdo aí do painel, em Monster, a gente tem o painel. O painel não esquece. Por favor, divide em Settings aqui. Na opção Tracking, vai ter uma opção aqui, Allo, para você habilitar o rastreamento, tá? É Allo. Ela fica aqui, ó. Tá? Você habilita ela, porque senão, esse plugin não fica ativo. Clicou. Habilitou? Salva. Salve Changes, ok? Vai lá para General. E aqui você confere se sua conta está autenticada. Se você fez o Allo lá, ativou ele e a conta está autenticada, o que vai acontecer? Lá no teu Analytics, já vai mostrar que tem uma pessoa, tá? Tem uma pessoa ligada. Por quê? Porque você está acessando o seu site. Beleza? Então, tem uma pessoa que está acessando o site, que é você. Eu vou pegar aqui, ó. Vou acessar aqui o site de uma outra máquina que eu tenho. Fiquem vendo aí. Se você está. Proof. Aqui é o ponto com.br. Vamos lá. Olha que bacana. Assim que carregar, você vai ver que o Google aqui já vai dizer que já tem uma pessoa online. vou deixar esse aqui, esse aplicativo. Ele tem aqui como você acompanhar, clicando aqui no report dele aqui, ó. Ele tem como você acompanhar o real time também aqui, ó. Só que é ele que é o Monster Pro, que você compre o plugin, não é necessidade. Olha lá, pessoal. Um usuário ativo, eu vou assistir de uma outra máquina, está lá. Olha o tempo real aqui. Vamos ver a visão. Eu estou em São Paulo, vamos ver se ele está me encontrando. Olha que bacana. Olha, uma pessoa online. Olha que legal. E onde que é esse pessoal? Ah, está. Santander. Viu, pessoal? Que bacana. Olha que bacana, bacana. Estou no estado de São Paulo, mas na cidade de Santander. É certinho, está aqui, ó. E aí, pessoal. Por hoje é só. Você aprendeu a instalar o plugin do Google Analytics e configurar ele corretamente no seu site. Se você tiver alguma dúvida, existe uma forma de você configurar isso no modo raiz. Eu vou abordar isso para você na próxima aula. Beleza? Pessoal, um abraço. Fiquem com Deus. Se você gostou, se esse vídeo foi útil para você, se inscreve no canal, dá um like e fui!